Falar em férias, falar em período agora já de recesso para muitos, nesse período de fim de ano com as farturas das ceias, é quase impossível fazer dietas e resistir às delícias gastronômicas, né? Não, pois é. Mas será que dá para comer bem sem exagerar? É isso que a gente vai saber a partir de agora com a nutróloga Paula Cavallaro, que está aqui. Seja bem-vinda ao nosso programa, Paula. Muito obrigada. Dá para fazer esse equilíbrio nesse período agora, inclusive nessa virada de ano ou é complicado? É um pouquinho mais complicado, mas sempre existe o meio termo. Um pouco para o seu corpo, um pouco para o seu prazer. É uma filosofia que eu acho que dá mais liberdade. E qualquer dieta, qualquer filosofia de vida que restrinja a alimentação vai estar equivocada. É um período que a gente confraterniza, comemora, tem mais alegria. Então é uma forma de você estar reunido com as pessoas. Então acaba que você vai abusar sempre um pouquinho a mais sim. A dica que eu sempre dou é não enfie o pé na jaca completamente. Coloca só um pedacinho. Só um pedacinho do pé na jaca. No meio termo. E o Henrique Matos, ele está dizendo sim, é venido. Já entendi. Mas tem muita gente que acaba exagerando. Mas tem o problema do depois, né, Paula? Porque depois você fala, como no Natal, pega a mistura que sobrou da ceia, faz aquela mistureba toda. Isso pode trazer umas complicações, né? Mesmo com tudo que sobrou, existe o meio termo. Você pode sempre escolher o menos pior. É uma frase que eu gosto para o seu corpo. Até porque não dá para a gente desperdiçar tanto. Tem muita gente passando fome, então, esse intermediário. Mas agora, nesse Natal, para o refrigerante, você já está comendo, já está abusando das comidas mais gostosas. Escolhe um bom para você, um bom para o seu templo, para o seu corpo. Então assim, só o refrigerante, estou evitando isso. Tá, então abusei, vem Natal, vem final de ano. Durante a semana em casa, segura um pouquinho, coma uma comida mais honesta, um pouquinho mais humilde. O que eu chamo de comida mais honesta? Esses dias que, antes da festa, do dia primeiro, das grandes ceias, poxa, não coma arroz, não coma fritura. Em casa, economiza isso no dia a dia. Só isso já dá mais liberdade para o seu corpo. E depois, também, quando começa 2018, aí eu tenho que desintoxicar, porque acaba que você joga muita sujeira, muita comida ruim para o corpo, então ele vai estar com mais edema, mais retenção de líquido, o intestino vai estar com um trânsito diferenciado. Então, essa primeira semana de 2018, seria o ideal você fazer uma dieta mais detox, que nós costumamos chamar, que eu também não gosto da palavra nem dieta, eu não gosto de nada muito rotulado. Você pode tomar em jejum, lá, um copo, meio copo de água com limão, você já começa bem, já começa estabilizando. Evita o pão no seu café da manhã, nesse início de ano. Poxa, come comida de verdade, ovo, macaxeira, carne de sol, não vai fritar a carne de sol, porque óleo também é plástico derretido. Mas começa esse ano um pouco mais leve. Então, para compensar todo esse excesso do final de ano, nessas 10 primeiros dias, a gente poderia escolher 5 itens para você retirar. Olha que importante para a gente encerrar. Vamos lá, quais as dicas, Paula? Sem pão, sem fritura, sem óleo de cozinha, sem refrigerante e nem sucos, porque o suco eleva o índice glicêmico, aumenta picos de insulina e você vai engordar muito mais. E a comida honesta dentro de casa, no seu dia a dia. Só isso já dá para a gente compensar. E lógico, né? A atividade física, que é a nossa obrigação com o nosso corpo, com o nosso templo, ela tem que existir. E claro, aqui são apenas algumas dicas, algumas dicas. Se quiser mais informações, pode ser a Paula e tantos outros profissionais, que eu acho que é isso que a gente tem que deixar claro, né, Paula? Não adianta só ficar, tentar aventurar as coisas. Eu vou, tenho que procurar um profissional para ter um acompanhamento, é importante. Quando você é direcionado, quando você é bem acompanhado, você modifica um quadro disso. Lá na USP a gente tem um lema que é assim, você é muito multidisciplinar. O profissional tem o melhor de cada um especialista. E aí o paciente, ele recebe, né, uma conduta melhorada. Com certeza, se ele está acompanhado, ele está melhor direcionado. Bom, nutróloga Paula Cavallaro, obrigado pela tua vinda. Ótimo, é um bom para você. Eu que agradeço, é para a gente. E que todo mundo, espero que tenha aprendido aí com as dicas deixadas por ela. Deixadas por ela. Obrigado, até a próxima oportunidade. Até a próxima. Tchau.